RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansa Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, já bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Talks e véspera aí de mais um Grêmio e Flamengo. Só que dessa vez, pelo Campeonato Brasileiro, tivemos jogo na quinta-feira, jogo que valeu aí pela Copa do Brasil, jogo aberto, empate. Só no dia 15 aí que o Grêmio e Flamengo voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil. Amanhã teremos repeteco desse jogo. Grêmio que viaja já no domingo para a Libertadores da América. Bom, o Internacional é só Campeonato Brasileiro. E vai a Belo Horizonte pegar o Atlético Mineiro, jogo de seis pontos. E o Internacional perdeu o seu goleiro, não só para essa partida, não. Perdeu para toda a temporada com uma lesão no ombro. Também tem Série B, os gaúchos envolvidos, o Juventude jogando daqui um pouquinho com o CSA. E amanhã o Brasil também, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para tratarmos desses e outros assuntos, comigo hoje, Flávio Ordóque, conselheiro colorado, sabemos desse momento aí do Internacional. Será que é só um momento ou é uma campanha definitiva? Ronaldo da Poliá. Vai sobrar para o Renato. Vai sobrar para o Renato. Vai sobrar para o Renato. Rio Grande, Darcy, filho. Aí, Cadu. Bom, você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET, que você tem para todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas nós levamos a nossa RDC pelas nossas plataformas digitais. Levamos o Rio Grande para o mundo, através das nossas redes sociais. E você tem, ao vivo, em todas elas, no Twitter, hashtag RECDC Dois Toques, no site www.rdctv.com.br E também no nosso Facebook, a nossa live, que você manda a sua mensagem, participa e faz o programa conosco. E também, através do nosso WhatsApp. Toma em nota, está aí na tela, 998159990. 998159990. Participe, compartilhe aí, tanto no Twitter, quanto no Facebook, no site, que aí você também estará fazendo demais pessoas aí, conhecer aí a nossa RDC TV. Compartilhar não só o nosso Dois Toques, mas também toda a programação da nossa RDC TV, que ontem completou apenas um mesinho, né? Um mesinho, mas já estamos aí. Nossos Dois Toques para a Cime, o Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação é a nossa área. Mas, aos 60 anos, nossa força é tradição. E Nacional Gás, energia indispensável. Teremos outro jogo amanhã, né, da Cime? Diferente do que se teve quinta-feira, né? Até porque o Grêmio vem com time em reserva e o Flamengo, olha, vem de tanque cheio, como se diz na linguagem do futebol. Foi assim na rodada anterior a esse jogo contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. Amanhã permaneceu aqui, evidentemente, porque teve jogo na quinta, joga amanhã. Mas o Grêmio naquela sua estratégia de poupar jogadores. E o Flamengo para defender a liderança. Eu defendo a ideia que tenha que poupar jogadores, não poupar um time inteiro. É necessário poupar. Isso aí o Grêmio aprendeu já lá em 1983, quando foi campeão do mundo, a primeira vez. Só chegou lá, ganhou a Libertadores e o Mundial, porque poupou os jogadores. Toda vez que quis ganhar tudo ao mesmo tempo, não conseguiu absolutamente nada. O erro me parece que está na tentativa de colocar um time integral de reservas. Eu acho que isso aí não deve fazer. O Grêmio tem imposto, sim, fez a opção correta. Libertadores e Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é uma decorrência. E o que eu vejo entre Grêmio e Flamengo é o seguinte, time por time, jogo começando como aqui, o Grêmio é melhor time. É melhor time, sim. Dá para dizer que são os dois melhores times do Brasil, né? É, eu acho que são, no momento, são os dois melhores. O Grêmio tem melhor time. O Grêmio não tem melhor grupo de jogadores. Do que o Flamengo tem. É, falta. E, além disso, o Grêmio tem um ranço, que é de segurar meninos, não lançar meninos. Eu não consigo entender. Ao contrário do Flamengo, está com essa meninada toda. Se fosse só o Flamengo, alguém poderia me dizer, é coincidência porque é o Flamengo. Não, mas não é só o Flamengo, é o Santos, é o Flamengo, é o Palmeiras, é o... Por favor. O Grêmio lança um e cruza os braços e não lança mais ninguém. Está errado. É um equívoco isso aí. E tem que ter uma direção que diga, olha aqui, isso aí o treinador não pode fazer. Embora o treinador tenha chegado depois de 15 anos e acertou, fez o clube ser campeão e ele tem esse crédito, tem que ter dirigente que diga, olha aí, meu filho, aqui há umas... Mas não há essa hierarquia no Grêmio, não há. Não há. O Renato manda e desmanda no futebol do Grêmio. Ele é o diretor do Grêmio. A prova foi essa troca de cinco jogadores que o Grêmio fez. A prova é que quando viaja para o Rio de Janeiro, vai três dias antes e quando viaja para a Cristina, vai no dia, vai... É isso aí. Vai para esse jogo, a hora da Libertadores, dois dias antes, porque é Libertadores na América. Senão iria no dia do jogo, um dia antes do jogo. E isso é decisão do Renato. Isso é decisão do Renato. Então, este equívoco... O vice de futebol disse após um jogo aí, que no menos foi contra o Vasco, disse, olha, eu não posso cobrar dos atletas. Como é que não pode cobrar dos atletas? Vai sair o Roberto Mero, lá do Internacional, para cobrar dos atletas do Grêmio? Quem tem cobrado dos jogadores do Grêmio é o vice-presidente, é o diretor. Aliás, futebol com muito dirigente que fala, acaba se dando mal. Isso eu aprendi com o Nelson Almeida há muitos e muitos anos. Olha só os jogadores que foram trocados nessa relação aí. Entraram na relação o goleiro Breno, o Meia Douglas, os atacantes Marinho, André e Pepe. Porque saíram os goleiros Léo Jardim, que foi para o Rio, o Rio Ave, de Portugal. O Arthur, negociado com o Barcelona. O Maxwell, devolvido a São Paulo. E emprestado aos Emirados Árabes. E o atacante Vico. Será que não tinha nenhuma... O problema do Grêmio é jogar. O Grêmio não joga. O Ramiro, que jogou mais no ano passado, jogou 53 jogos. Aí vem aquele discurso, como diria o Roberto Brown, naquele cantinho flau e me tristeza, que é o seguinte, olha, nós jogamos muitos jogos. Não jogaram, jogaram a metade dos jogos. Se o cara jogou 54, não jogou 80. É bem simples. Jogador de futebol tem que jogar. Falta de jogo, o jogador perde o ritmo, a equipe perde o ritmo. Além disso, tem que trabalhar. Porque não treinar também provoca lesão. É por isso que tem lesão a todo instante. E a questão também que foi marcada, né, o Napoleão, em relação até ao Grêmio poupando os jogadores. Eu não vou até, se essa é a estratégia do Grêmio, e eu acho que mais do que nunca a comissão técnica, e mesmo que a decisão seja do Renato, existe um conhecimento. Se tu precisa poupar, precisa poupar. O Flamengo, entende que não. Mas o que se viu foi, olha, nesse jogo contra o Flamengo, terminou dando um banho de preparo físico no final do jogo do Grêmio. Na realidade, é um mistério, assim, foi um choque, assim, para todos nós, especialmente os 20 minutos finais de jogo, realmente foram terríveis. Nunca, eu não me lembro de ter visto isso nos últimos tempos do Grêmio ser absolutamente amassado em seu próprio campo. O Renato, ao final do jogo, naquelas entrevistas absolutamente enfadonhas, ele não aguenta mais as entrevistas do Renato, porque ele diz a mesma coisa, que eu sempre digo para vocês, eu é que sei, e é isso, se não fizesse isso, nem nada. Eu acho que não é uma questão de estratégia. Não tem moral para isso? Quem? O Renato. O Renato é um vencedor no Grêmio, mas não quer dizer que se ele é um vencedor, que nós temos que, tudo que o Renato diz, a gente tem que bater palma. Não, ele erra, às vezes, e erra muito nessa questão dos jovens, nessa questão dos jovens, ele erra, sim. A questão do Arthur, para mim, é absolutamente emblemática. O Renato engoliu o Arthur, porque era... Mas ele lançou o Arthur. Não, 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 não. Mas ele lançou o Arthur. Lançou. Ele lançou o Everton. Não, mas a questão do Arthur não é uma questão só dele. Aquilo era uma avalanche, dizendo que ele tinha que fazer na época. Mas passou, passou. Agora, é o seguinte... Mas o Arthur, quem queria vender a direção, a direção queria trazer um argentino, como não deu certo a negociação, queriam mandar o Arthur para o Ceará. A questão da direção, não. Eu vejo os discursos, especialmente os discursos presidenciais, absolutamente concentrâneos com o que aconteceu no Grêmio. A pressão, se a pressão... O presidente, é claro, no aproveitamento dos jovens. Mas tudo bem, na questão... Só vou fazer um parênteses nessa pressão. O Matheus Henrique, só vou fazer uma pressão... É verdade, não, é, Darcy, é sim. E eu acredito... Que jovens, que o Grêmio aproveitou. Quais jovens? Não, não, não é isto. O discurso é este mesmo. Agora, nós não vamos fazer isso. Evidentemente, eu tenho... O que eu concordo é que, faltando menos de seis meses por final do ano, nós vamos fazer uma total revolução, juvenilizar o time. Não, este grupo que está aí, este grupo que está aí, é absolutamente claro. No final do ano, no final do ano, sairão vários. As próprias insistências do Renato com jogadores que não podem dar mais nada ao Grêmio. Mas acontece que tem direção que deixa ele fazer o que ele quer. Darcy, não é, Darcy. Como que não é? Não é o Roberto Mello nem o Marcelo Medeiros, que joga no Grêmio. Darcy, não se faz mais futebol, assim, simplesmente chegar, um dirigente chegar na hora do jogo lá, tu não vai escalar, fulano, não é? Isso não existe. Isso não existe. Agora... Deixa eu te explicar como é que funciona. Ele tem crédito. Agora, neste último jogo, neste último jogo, ou eu não posso acreditar que tenha sido a instrução dele. O Grêmio até começou razoavelmente bem no segundo tempo, mas depois simplesmente cansou, veio para trás totalmente e as substituições dele foram deploráveis. Nada deu certo. Não, mas para um pouquinho. As substituições... Renato tem que montar um time no Grêmio. Porque o Marinho, no lado esquerdo, quando ele dá uma entrevista no final do jogo, dizendo que o Marinho não se adapta ao lado esquerdo. Mas ele perdeu o Everton por lesão. Botou por quê? Não, mas botou por quê o Marinho? Aqui. No lado esquerdo. A cada seis meses o Renato montou o time no Grêmio. O Grêmio não era acostumado a ganhar nada. Estava 15 anos sem ganhar. Ele chegou aí e fez ganhar. Então, o que ele é? Tem ganho. Sim, mas é ele que está fazendo ganhar, não é mais ninguém. Ah, não. É ele que está fazendo ganhar. Por favor. O do Renato tem enormes méritos. É ele. Mas tu me dá. Essa espinha dorsal, Marcelo Groi, Jeromel Kahneman, Maicon, Arthur, Luan, Douglas, Everton. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, se eu não ganhar um título... Bom, é que eu sou muito ruim. Mas ele ganhou um, tu ganhou três ou quatro. Mas o do Van Gaulle ganhou e ele tem méritos. E o Renato tem méritos. Eu não estou tirando os méritos do Renato. Agora, o problema é que quando ele erra, ele erra, ele, além de não reconhecer que erra, ele diz coisas que não dá para entender. Ele botou o Marinho no lado esquerdo, quando ele sabe que o Marinho, ele mesmo disse, que o Marinho não se adapta ao lado esquerdo. Mas botou o Marinho. Esse rapaz aí, esse menino... Por que ele não botou o Jailson, quando o meio-câmbio do Grêmio não tinha mais nenhum... O Jailson saiu vaiado no último jogo. Não, não, não. O Jailson era igual ao Luan. Vocês botavam o Luan para jogar? Jogavam pipoca no Luan, esculhambavam com o Luan. O Jailson era a mesma coisa. O Jailson era a mesma coisa. Não, mas o Jailson entra em todos os jogos e dá maior dinamismo, que era o que o Grêmio precisava. Pois o Jailson, neste jogo, pois só neste jogo, ele não entrou... Não sei se o Grêmio não iria... O Grêmio acabou tomando um gol uns 49 minutos de jogo. É o Renato que não botou a perna ali. Olha aí, vamos aproveitar. Olha aqui, olha aqui. Estamos tomando um hábito. Eu saí do... Olha aí, está até passando o rodapé, essas mensagens que você vai me mandando, vai aparecendo. Esse é do Rodrigo, é do Rodrigo Zulato. Ele diz o seguinte, boa noite, amigos. Aqui, já passou aí, está repetindo aí, olha. Boa noite, amigos. Aqui no Rio, todos estão seguindo líder. E aí no Sul, estão seguindo o líder também, vai Mengão. Então, estamos assistindo lá no Rio. Olha aí, olha. Nossa audiência lá no Rio. Mas essa pressão, eu acho que se é a questão de pressão que foi com o Arthur, mais pressão que estão fazendo com esse menino aí, para ser o subestudo do Arthur, o nome desse menino aí, o... É o Matheus. Matheus Henrique? Claro, é porque ele vai deixar... Então, mais pressão do que é, Henrique. Mas vai acontecer a mesma coisa. Mas vai acontecer a mesma coisa. Ele vai entrar e aí o Renato vai dizer, como diz o Arthur, Eu escolhi o momento certo, escolhi o momento certo de pegar um jogador, esquecendo que... O momento certo é fazer o que fizeram com o Lico. O momento certo é fazer o que fizeram com o Lico. Não, não. Como o Darcy também está esquecendo, que também está esquecendo, entre atos, que eu vi quando o Renato deu uma entrevista, antes de botar o Arthur, dizendo que a posição do Arthur não era aquela posição em que ele jogava, que o Arthur jogava mais na frente. Sim, depois botou... Errado, o certo é botar o Línculo, o cara dá a classificação praticamente na Libertadores, faz o gol, aí não bota mais para jogar. Eu acho que tem que ser... E não era o Renato. Tem tudo o seu momento. O Grêmio tem sim. A cartolagem era a mesma que está aí. Hoje, para mim, o principal jogador de futebol brasileiro é o Everton. E também foi no momento certo. Tem esse PP... Tem esse PP que está... Tem o Pedro do Fluminense. É, mas tudo bem, tudo bem. Mas está nesse nível, Anderson. Está nesse nível. Está nos principais. Está nos principais. Olha o que o Grêmio foi... Lucas Paguetá. Olha o que o Grêmio foi... Não, mas o Flamengo tem mais individualidades que o Grêmio. É diferente. O Grêmio vive de uma individualidade que hoje... Não sei, quais são as individualidades do Flamengo. Quais? Três. Três. É o Lucas Paguetá. Três grandes individualidades. É o Lucas Paguetá. O menino, aquele que era do Santos, que foi para a Europa e voltou. O Rodrigo. Não. O Everton Ribeiro. Não. Não, eu estou fazendo os meninos. O Everton Ribeiro e o outro do meio campo. O Paquetá. O Lincoln, esse que me ligou. Não, o Lincoln. É a geração 2 mil do Flamengo. Não, aquele que era do Santos. O meio campo. Junto com o Robinho. Gente, pelo amor de Deus. Era do Santos. É, era do Santos. Que é o número 10. Praticamente do Daniel, como é que era? Junto com o Robinho. Foi embora para o... Que jogou agora contra o Grêmio. São os três... Diego, Diego. 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 Mas isso não é menino. Diego não é menino. O Diego não é menino. Não, não. Mas tem, sei lá... O Everton Ribeiro não é menino. As três individualidades, eu estou falando. Mas o Everton Ribeiro começou a jogar agora. Mas as três... Agora que ele começou a jogar. As três... Estou falando em menino, não fala... Mas quais são as três grandes individualidades do Flamengo? Essas três. Essas três. Quais são as outras? Até porque eu sou... Quais são as ou nenhuma? O Diego tem 30... O Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro. O que é isso? O Everton Ribeiro não farda no Grêmio. O que é isso? Não farda no Grêmio. Não farda no Grêmio porque tem uma zaga espetacular, né? O Flamengo tem uma coisa que o Grêmio também tem, que é o toque de bola. A jogada bonita. Perfeito. Isso aí os dois sabem fazer. Mas mudou muito. O Grêmio faz... O Flamengo já mudou, né? O Grêmio faz o melhor do Flamengo quando está inteiro porque o Grêmio é um time pronto há mais tempo. Os caras se conhecem mais. Quando cansa, porque o Grêmio é um time de veterano, quando cansa, os caras pensam que botar aquele aparelhinho no dedo e tira o sangue, tira porque ele vai se machucar. Aquele aparelhinho, quando tira o sangue, aquele exame secão no negócio, aquilo ali não diz quando o cara não tem condição física. E aí que entra o treino, aí que entra o trabalho do preparador físico, do treinador, do fisiologista, do atleta que tem que se cuidar. Passa por uma série de detalhes. Olha lá, o Diandro Fernandes, concordo. Errou, deveria ter colocado o Jailson. Marinho não está rendendo nem na posição que gosta de jogar. Mas o Marinho, ele botou do lado esquerdo, o Marinho é lateralizado pelo outro lado, pelo lado direito. Mas foi uma circunstância do jogo. Não. Foi uma circunstância do jogo. Não. Vem cá, deixa eu botar o Flávio aqui. O Flávio só está acompanhando. Se ele bota o Jailson e tira... Se ele bota o Jailson com o botão do Marinho... Ah, e toma aquele gol no sozinho. Não, Jailson. Se retrancou totalmente. Não, mas para aí, porque o Jailson era para entrar no lugar do lateral direito. Olha esse aí do Valdecir ali. O Grêmio vai ter... Tu concorda? O Grêmio vai ter que abrir mão de um dos campeonatos. Acho que vai ser o Brasileirão. Mas o Grêmio já demonstrou que sim, né? O Brasileiro já largou. Já demonstrou que sim, né? Não tem que abrir, não vai abrir mão. Não, não pode. Vai tentar. Olha lá, é brasileiro. Flávio Ordó, aqui o Internacional, que vem numa campanha aí... Que dá para dizer que é surpreendente essa campanha do Internacional. Terceira posição. Olha, com 29 pontos. E na projeção que se fez essa semana aí, o Internacional tem mais agora três jogos. Três jogos até o final do turno, né? Tem agora o Atlético. Tem o Fluminense. O Internacional, estão de sacanagem para ser o Internacional, né? Só segunda-feira, né? Essa segunda, depois o Fluminense, na outra segunda. Uma exposição, uma exposição boa. Você sabe a imagem? Boa noite, Cadu. E depois tem o... O Paraná. O Paraná aqui. No domínio, nós 11,5. Se o Internacional fizer quatro pontos, o Internacional chega a 33 pontos. E se repetir a campanha do segundo turno, projetando o que foi em relação ao ano passado, o Internacional é vice-campeão brasileiro. Vai escapar da segunda divisão, já escapa. 43 pontos e escapa. Boa noite, Cadu. Boa noite, Darcy. Boa noite. A gente conheceu, acho que é o nosso primeiro programa. Exatamente. Napoleão, mais uma vez, juntos. Cadu, quero te parabenizar pelo primeiro... Mas eu discuto contigo quando vem no programa aqui, eu fico em casa lá, eu fico discutindo contigo. Quero te parabenizar pelo programa, tá belíssimo, os estúdios, fiquei encantado com a estrutura. Tem um filho de um amigo nosso que tá nos assistindo, acabou de mandar, quero mandar um beijo pro Martim, que tá na nossa audiência. O Inter vem fazendo uma campanha dedicada ao Brasileirão, vem fazendo um trabalho muito sério e muito convicto do Odair. E aí me parece que não é uma surpresa quando a gente vê a sequência do trabalho. Não foi fácil o começo de ano. A ambição do Colorado, com certeza, era muito mais do que as quartas de final do dar o chão, não tenho dúvidas. Mas a sequência ao trabalho, o trabalho que o Odair vem desenvolvendo, o elenco que o Inter consegue montar, trouxe o Luca, trouxe o Zeca, agora trouxe o Jonathan Alves. Então, me parece que não é surpreendente. E eu ficaria muito contente se a gente conseguisse espelhar no segundo turno, nessa campanha que a gente vem fazendo no primeiro turno. É, Deus colado tão empolgado com essa campanha, não dá pra negar isso, né? O Internacional iniciou o campeonato... Qual era o campeonato internacional? Os mais otimistas diziam que o Internacional brigaria por uma vaga na Sul-Americana. Tem gente que dizia, olha lá, Internacional, o campeonato é de... Pra não rebaixar, fugir de rebaixamento. Que era pra não cair. Eu pensava isso, eu pensava isso. Mas... Mas eu argumentava, eu não dizia e não argumentava. Internamente, assim, a gente tinha uma outra avaliação e uma outra expectativa, que ela vem se confirmando. Porque nós sabíamos o tipo do trabalho do Odair, principalmente, Darcy, nessa linha que vocês comentam, no sentido da gente ter uma comissão técnica hoje formada por um jovem treinador e por uma equipe multidisciplinar. O Inter, sofremos alguns pedidos, digamos assim, pra que o Inter trouxesse um treinador mais velho, mais experimentado até. Mas, na época, o que nos parece é que seria um pouco arriscado, digamos assim, dentro do projeto que se tem de futebol, entregar a chave unicamente a um treinador. Então, o Inter traz o preparador físico, que é o Cristiano, mantém a comissão, puxa o Odair, que tem o aceite do grupo e que demonstra um trabalho, porque a gente sabe também que o grupo derruba treinador. E a gente não tem visto isso no Inter, muito pelo contrário. O que a gente vê é o grupo hoje comprando a ideia e hoje teve uma entrevista do Nico Lopes dizendo isso, que agradece a conversa que ele teve com o Rodrigo Caetano e com o Odair. Então, é uma sequência... Eu acho que a vida do Rodrigo Caetano também, né, Dacil, ela foi importantíssima. Deu uma oxigenada muito boa. Em termos de gerência de vestiário. O Internacional mudou. Olha, quase 100% de todo o time do ano passado para isso. É por isso que mudou. Essa é a primeira questão que nós vamos ver. O Odair é um cara trabalhador. Isso também é importante. Eu não vejo por ser jovem ou por ser veterano, não. Os veteranos, assim, que eu não contrataria, seriam o Vanderlei do Xemburgo. Porque eu acho que esse aí está fora do... Teve até cogitado que o Luciano saiu para voltar agora. Mas esse eu acho que... O Filipão voltou no Palmeiras, os cascudos daqui a um pouco... Não, mas eu não posso comparar o Filipão com o Vanderlei do Xemburgo. Não, não estou comparando, estou falando em relação aos cascudos. São coisas completamente diferentes. Eu achei que o Abel ia para o Palmeiras. Mas o Abel, ele não assume meio... Não, não, antes... Mas aqui em Porto Alegre, qualquer mudança que aconteça no país, o Abel é sempre lembrado. É verdade. E ele, muitas vezes, não é lembrado. Mas ele já deixou bem claro que ele não assume início da competição. Ele só assume início da temporada. Isso é outra coisa. Estou dizendo que ele é lembrado. Ele tem um prestígio legal. Então, ele é sempre lembrado. Tem pessoas que são sempre lembradas. Muitas vezes no clube não falam nele, mas os amigos da imprensa lembram. Então, isso é interessante. O Internacional, ele foi uma equipe que se dedicou. Formaram uma equipe dedicada para o trabalho. E os caras trabalham intensamente. Porque o grupo de atletas do Internacional não é essas coisas. É um grupo comunzinho. Comunzinho. É só tu olhar aqui, ó. O Danilo não foi titular em lugar nenhum. O Lomba não foi titular em lugar nenhum. O Iago, né? Lateral esquerdo. Está chegando agora. Não é em lugar nenhum. O Dourado é contestado a todo instante. A grande virtude do André, do Odair, foi ter acertado a posição do Dourado com o Cuesta. Fazer esta combinação. Com a segurança que o Moledo trouxe para o grupo também. Qualquer... O Grêmio com esse grupo aí ganhou quatro títulos nos últimos anos. O Internacional, ele fez o seguinte, Odair. Ele faz o Cuesta sair jogando, que tem técnica, tem qualidade, e prende o Dourado para defender. Porque é só o que o Dourado sabe fazer. Tira bem a bola. Eu acho que o Odair... Ele fez esta inversão que deu toda a tranquilidade que o Internacional precisava. Porque o Internacional só saía jogando com balão. O Internacional mudou. Mudou. A gente tem que reconhecer que o Internacional, do Aguirre para cá, não teve mecânica de jogo. É verdade. E quantos técnicos passaram? O Internacional passou a ter uma mecânica de jogo agora com o Guedes. Ainda acho que não tem. Não. O Internacional hoje, se me pedisse assim... Eu estou comparando o Internacional com o próprio Internacional. Eu diria o seguinte, o Internacional de hoje é o do Argel. O do Argel foi até melhor... Não. É uma opiniãozinha que eu tenho. O do Argel era muito logo a logo. É uma opiniãozinha que eu tenho. Pois é, mas foi líder do Campeonato Brasileiro. Foi líder do Campeonato Brasileiro. Mas aquelas 10 primeiras rodadas... Calma. Então, deixa chegar no final do primeiro turno e vamos ver. Mas o Internacional está aí a três jogos. O Inter de hoje, ele é baseado num trabalho muito bem feito pelo seu treinador, muito contestado, mas um cara que com a cabeça no lugar foi lá, organizou... Internacional, claro que... Eu... Eu... Só pontuando algumas das suas colocações, eu concordo muito quando tu fala que tem um trabalho muito firme, muito sério do Odair, porque a gente percebeu e a gente percebe isso no dia a dia. Demorou, Cadu, para ensinar os jogadores e para poder passar para o grupo de jogadores Ainda não conseguiu tudo. Essa mecânica de novo se ele está lá. Mas é que isso demora, é natural que demore todo esse tempo. Esse time do Grêmio foi montado há quanto tempo? Ele está desde... Quanto tempo levou para ser montado? Três, quatro anos? Vamos montar o time do Grêmio, o Renato chegou num dia contra o Atlético Paranaense, montou e não perdeu mais. A única ressalva, na tua observação, sempre brilhante, Darcy, é que eu acho que o grupo de jogadores do Inter não é um grupo qualquer, porque hoje... Olha aqui, o Damião foi titular onde? Não, eu discordo, eu vou... O Damião foi titular, eu vou te perguntando aqui. Eu vou concluir. Não é uma equipe qualquer que tem um jogador como o D'Alessandro na reserva, como a gente tem visto. Não é uma equipe qualquer que tem o Jonathan Alves, que é uma contratação que vem e já mostra integrado ao grupo, já mostra força, né? O Jael também é integrado ao grupo. O Danilo sai machucado, mas o Inter tem o Lomba, que tá no mesmo nível dele, vai segurar, não tenho dúvidas. A gente tem o Daniel da base, que tá vindo, que é um goleiro muito bom. O Kehler é esse aí. Falando em goleiro, o Inter já tem um grupo que nem vai contratar goleiro particular. Eu só vou dar um pitaco nesse negócio do Internacional, bem curdo, que é o seguinte. Quantos clubes estão jogando? Três campeonatos. Ah, bom. Grêmio, Santos, Palmeiras. Ok, Napoleão. Mas só que daqui a uma semana pode não ter, daqui a uma semana pode não estar no retorno do que nós vamos saber. A grande chance do Internacional é esta. porque vamos combinar. Eu acho que ele é um técnico promissor. Mas comparar isso, isso não seria legal nem para o Odair, nem justo com o Odair. Tizel, ele só teve três meses, o Grêmio teve três anos. Mas olha os jogadores que o Grêmio tinha para formar um time, coisa que o Inter não tem até hoje. Mas para um pouquinho, mas tu acha que o Internacional, o ano que vem, não vai agregar jogadores? Tu acha que o Internacional, ano que vem, não vai qualificar os jogadores? O que eu quero dizer é que seria até injusto com o Odair nesse momento. Tem a janela nesse ano ainda, não fechou. Sim, tem a janela ainda. Seria até com este time, com todo respeito, com esse time. E o Darcy apanha bem. Sim, eu acho que o Internacional realmente está mais acertado comparando com o próprio Internacional. Comparando com o próprio Internacional. Mas se não houvesse essa concomitância de três campeonatos para muitos clubes, o Internacional não teria de forma, eu estou falando só de maneira assim, muito teórica. Mas é evidente que não teria a menor chance. Sim, mas hoje o Internacional tem chance, sim, de ficar lá na frente. Sim. Eu acho que... Por causa disso. Agora, não... Mas, tu não gostaria de estar nessa situação disputando três competições, mano? Mas era uma coisa óbvia. Mas isso é um projeto para o ano que vem. Não, e além disso, eu quero um pouco além, concordando contigo também... Não esqueça que o Inter veio de uma segunda divisão ano passado. Não, não, mas concordando com isso, o fato de ter três competições é igual para diversos clubes, assim como tu falou. E parte muito do planejamento, que a direção certamente não foi pega de surpresa, nem a direção de Inter. Claro que não, brigou para fazer os três competições para participar. Então, a gente briga para chegar nas três competições, quatro, tantas quantas forem, e para ganhar todas, só que a diretoria tem que trabalhar para montar... Sim, e você não tem que remodelar completamente o planejamento. Agregar a gente, que é natural. Mas como fizeram no ano passado para esse? O Internacional demorou para se dar conta que precisava mudar tudo do ano passado para esse. E mudou tudo do ano passado para esse. Mudou bastante e não mudou tudo. Não, 70% no mínimo mudou. E tem que mudar. 70% no mínimo é uma mudança significativa. E o mundo próximo mudou até... O ano vai ter que aperfeiçoar. Mudou até, mudou mais de 70%, porque mudou até a parte administrativa. É parte da engrenagem. A gente trabalha hoje de uma forma, de modo que a pessoa, o profissional que entra ou que sai, ele se amolde na engrenagem que vem rodando e que vem funcionando. E aí me parece que o Rodrigo Caetano entra, encaixa muito bem no trabalho dele, complementando, auxiliando o trabalho que já vinha sendo feito pelo Roberto Melo, que é o comandante do futebol, né, junto da... Se era bem feito, não tinha se trocado. Mas não se trocou o futebol. O Rodrigo Caetano se ajusta em qualquer clube do mundo. Não é no Internacional. Qualquer clube do mundo. Mas veio, quis vir, acreditou no projeto. Mas eu imaginava que tu falasse que eu... Eu não sei quem tu quisesse... Pelo menos eu entendi. Tu disseste assim, não. Para vocês verem que o Internacional melhorou, que o D'Alessandro hoje é reserva... Mas o D'Alessandro é reserva por um erro. Não é por um acerto. O D'Alessandro se reserva no time do Internacional. O D'Alessandro é o... No meu entendimento, é o único craque do Internacional e dos poucos craques do Rio Grande do Sul. Mas eu concordo. Mas é que... Eu vou deixar claro. Ou seja, é um erro. E eu vou deixar claro. Eu vou deixar claro a opinião. Não, é um acerto. Não, não, mas as circunstâncias levam ele ao banco. As circunstâncias. Em razão das lesões. Meras e mudanças. Não, e que uma coisa que foi mais importante... Que mostrou que o Inter hoje não é mais dependente do D'Alessandro. E eu quero deixar muito claro... Não, sim. Mas mostra que o Inter tem... O Inter está nessa posição do campeonato sem o D'Alessandro. Então é isso. Sim, mas como chegou aí? Sem o D'Alessandro. Não, mas tá bom. A partir do D'Alessandro até perder uma imensa civilidade. Olha aqui, a gente falou em Grenada. Enquanto os melhores times do Brasil... Não, ele perdeu. Não. Não, ele empatou... Não, ele perdeu o Bruno. Não, não, não. Contra os melhores times do Brasil, ele ficou 12, 13 jogos sem perder. Ou 10 jogos. 10 jogos sem perder. Até vou falar de uma campanha depois do Internacional. Olha, só tem duas campanhas que superam o seu D'Alessandro. Só duas campanhas. Desde 2003. Só duas campanhas. Olha, a gente falou em Grenada. Engrenada leva para carro. Carro, você faz a revisão do seu carro lá na Casa de Pneu. São 50 anos de qualidade, você passa lá, aproveita as promoções que você sempre encontra, né? As ofertas que você tem para troca de pneus. Então, faça a revisão, troque seus pneus. Na Avenida Ceará, 10,55. Então, não tem razão nenhum para você andar com pneu careca, pneus gastados. Agora, se você está ficando careca, acho que não tem solução. Tem sim. Micropigmentação capilar, clínica VS, avaliação gratuita, 3012-6778. Você faz uma avaliação gratuita. Só agendar, não vai deixar de fazer o procedimento. Pode pagar em 10 vezes no cartão Barri Sul. Para você ter uma melhor ideia do que é uma micropigmentação capilar, acesse o site. www.vanessacom2ssilveira.com.br Nossos dois toques também para a Marimon Advogados Associados. Vamos para o Rabo Intervalo, voltamos depois. Falando mais do Internacional, também desse jogo de segunda-feira, né? Contra o América Mineiro, lá em Belo Horizonte. Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro Internacional com o América Mineiro. Perdeu, né? Perdeu lá. Perdeu. Está em outro atleta também ou não? Hein? O Atlético. Não, o Atlético. O Internacional são os dois únicos clubes que não estão em outra competição. O São Paulo, que tem uma pontuação à frente da vice-liderança, tem a Sul-Americana também. Voltamos lá e falando, evidentemente, mais desse jogo dele. Tomou uma chinelada ontem no São Paulo. Tomou uma chinelada, né? Mas o Atlético jogou aqui contra o Grêmio é um time muito forte. Na volta, na volta, né? Agora lá é mais difícil, né? Na volta. Lá é muito mais difícil. Foi na volta. Vou te dar a informação primeiro, acabei de receber aqui no WhatsApp. Me parece que o Atlético Mineiro teve o efeito suspensivo dos jogadores negado agora, há 15 minutos atrás, pelo STJD. Salvo engano. Ah, então está aí. Informação importante. Tá bom. Quero. Bom para o Inter, né? Quero os jogadores. Vamos levantar a produção, nos busca isso aí agora. Vamos voltar logo em seguida. 21 horas e 39 minutos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Hoje com o Flávio Ordóquio, com o Rolado Napoleão e Darcy Filho. Nossas redes sociais aí, além dos canais 24 e 524 da NET, nossas redes sociais. Importante, vai compartilhando aí para que mais pessoas possam acompanhar o nosso Dois Toques. Ou da programação da nossa RDC TV, que completamos ontem em um mês, para que as pessoas conheçam, né? O que é a programação da nossa RDC TV. São mais de 30 programas. Produção totalmente gaúcha, local. Programas dedicados ao nosso Rio Grande, uma TV de Estado. Nosso Dois Toques para Tubolândia e componentes eletrônicos. Centenas de ofertas que você tem na Tubolândia. E aí você tem conversor. Além de tudo que é componente de componentes eletrônicos, tem conversor digital, lâmpadas LEDs, tem suporte para televisão. Enfim, controle remoto. É uma diferença de infinidade de produtos que você compra pelo site. Pessoal aí fora de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, só acessar o site www.tubolândia.com.br. Agora, pessoal aqui de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, tem também a possibilidade da própria loja, né? O Berto Bins 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídia para todos os tipos de cargos. Mas também encontra lá câmeras de segurança, home theaters, você tem também casa inteligente, olha, câmeras de segurança. Uma infinidade também de outros produtos que você tem lá na, qual é, também, automatização de portões. Lá na Tubolândia, dois endereços aqui em Porto Alegre. Veja bem, custando 13,15, quase esquina com a São Pedro. Atendimento VIP lá do Mauro Rogério, um churrum espetacular. Também na Avenida Ipiranga, 5.800 dentro do posto BR, atendimento lá VIP do Pedro. Pessoal aí do interior, você pode acessar o site e ver os produtos da, da, da nossa Baidob. Também para a Multisom. Bom, essa aí você encontra em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, qualquer cidade Santa Catarina. Você tem sempre uma loja da Multisom bem pertinho de você. E aí, você aproveita, compra, adquire as promoções e usa o crédito fácil da Multisom, né? Que pode pagar em 15 vezes no crédito fácil da Multisom. Então, vá compartilhando aí, vá mandando a sua mensagem, participando e fazendo o programa conosco. Bom, a informação que recebeu aqui o Flávio, em relação aos dois jogadores do Atlético, é o Elias, né? E o Matheus Galdezan, que é um volante que foi punido pela, pela uma discussão, ofensa ao arco no jogo com o Palmeiras. E o Elias também. Não, o Elias não. O Elias foi por uma entrevista. Depois do jogo. Depois do jogo. A gente estava vendo que o Atlético estava sendo, foi saqueado. Mas eu acho que esse tipo de coisa tem que acabar no futebol. É, foi um tempo de assaltado, saqueado, assaltado, assaltado. Por isso quem é que puniu o pneu. Quem é que puniu o tribunal. Foi para a sua mão, rapaz. Um dia depois. Mas antes não pode. Não, após o jogo. Após o jogo. Não, mas não interessa. Não interessa a hora. Foi uma punição administrativa. É, a hora que você... Eu ia perguntar exatamente nessa linha, assim, a opinião de vocês. Porque me parece hoje que, talvez nessa onda politicamente correta, que não é errada, muito pelo contrário, me parece que às vezes a arbitragem tem exagerado. Como foi com o caso do Alessandro, no jogo do Atlético contra o América Mineiro. O árbitro ouve, talvez, algumas coisas e aí resolve punir por um xingamento, alguma coisa, algum calor no jogo, o que é absolutamente normal. O xingamento, o Eduro da Sena, foi absolvido. Sabe que eu... É do esporte, é do esporte, é do esporte, no nível de pressão com o jogador. Ah, foi a mesma coisa que aquela expulsão do Dalessandro. É, isso é nessa linha que eu estou dizendo. Pô, se tu não usar... Eu estava com o Fabrício Corrêa aqui, que participa do nosso comentarista de arbitragem, do programa de domingo. Aí, aquela que o árbitro tinha mandado ele tomar lá longe, né? Pô, olha, quem já bateu uma bola? Se tu não vai dizer palavrão num jogo de futebol... Pô, olha aqui, eu me xingar contigo, eu o jogador xingar, o que é isso? Não, tudo bem. Aí, joguinho de mocinha, velho. Não, eu também acho. Pô, aí joguinho de... Tem coisas acontecendo, não sei. Eu sou do tempo que você chegava num estádio de futebol, você xingava o juiz, o adversário, mandava todo mundo longe e a explicação... Eu vou ao estádio de futebol, que é pra desopilar, que é pra voltar bem. Aí, hoje, você entra num estádio de futebol, conforme a situação, você sai de lá sem dentes. Porque o cara que te deu a porrada foi extravasar também. Eu sou fã, talvez. Não, mas é outra coisa. Eu quero dizer de campo. Não, de campo. De campo. Linguagem de campo é a que instiga lá fora. É a mesma coisa que quem tem o microfone na mão começa a instigar a torcida e faz os caras brigarem. Eu acho que isso não chega no Atlético. Eu tô vendo uma outra coisa do futebol, que é que dá vontade, às vezes, de nem ir mais aos estádios. É o seguinte... Só pra dar uma informação, o Felipão, a gente falou no Felipão, no bloco anterior, hoje, ele foi apresentado ao Palmeiras. E o... Manhã de manhã ele realiza o primeiro treinamento. E sem Mortosa, surpreendentemente, dessa vez. É pela seguinte razão, o Mortosa tá com um problema familiar e por isso ele não... E o tal de Paulo Turra, que... O Paulo Turra, que é um belo cara, com formação profissional, com um jogador, um jogador que jogou no Caxias, foi campeão gaúcho com o Caxias. Gosto muito do Paulo Turra. Só pra falar dos cascudos, né? E o Cuca, o Cuca assumiu, estreou a semana e perdemos. Porque o Felipão não fracassou só nas eleições, fracassou no Grêmio, depois. E rotundamente. É, ele é... Realmente, ele foi muito mal no Grêmio. No Grêmio, na última passagem, foi bem... Foi bem... Foi bem... Ele vai mal uma vez, vale todas. Eu nunca pedi... Aí não é possível. Eu nunca pedi... 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 Mas aí é o seguinte... O técnico é o seguinte... Ele ganhou um título da C... O técnico ganha um título... O resto da vida ele tá... Ele tem um salvo com o outro... Não, não... Pode fazer... Não, não... O que que é isso? Não, não... Fracassou... Primeiro que ele não ganhou só um título. Deve jogo que saiu destaque. Não, não... Não tô dizendo... Primeiro que ele não ganhou só um título. Mas eu não tô dizendo... Ali, ali, ali... Fracassou... Quando ele saiu do campo antes do jogo terminar... Que ele errou... Que se tivesse dirigente o Grêmio... Já naquela oportunidade... Ele teria saído naquela oportunidade. Agora vai criticar o dirigente... Claro, mas exatamente... Exatamente... Os caras não mandam nada... Mas e ele? Se entrega... Se entrega... Do dirigente pé na porta... Só fazer um parênteses aí... Não... E a gente tem que... Tinha se especulado... Falando um pouco... A especulação é que o que o Inter estaria até... Tentando e tal... O Marco... A direção do Inter negou, né? Lá... Lá... Houve 70 tiros. Do Marco Rubens. Aí a informação teria... O... 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 O Cuca rejeitou a contratação do Marco Rubens. Sabe por quê? Porque o Marco Rubens, fora do Rosário Central... Nos últimos tempos... Nos últimos tempos... Marcou muito menos gols... Foi muito menos jogador... E era um jogador saudoso da sua tela... Então, fique lá, pronto. Agora tem uma coisa do futebol... Que eu estaria irritando violentamente... E que os árbitros... Ou não podem... Ou não... Sinceramente... Nem aguenta mais, gente. O jogador cai... Fica cinco minutos para ser atendido. Tem meio minuto depois de desconto. Os goleiros todos... Inclusive o meu... Os goleiros todos... Ficam um minuto para bater... Um tiro de meta. É... Gente... É reclamação... Aí tu tem que mudar a cultura da arbitragem... Não, mas é... A cultura da arbitragem brasileira... Agora eles estão dando mais tempo... Sabe o que que é? Dá dez minutos de desconto... Aí eu quero ver os caras começarem a fazer... Então pode ver, Darcy... Pode... Os dois goleiros... Dois dos goleiros que mais fazem... Eu vou falar até do meu... Do Marcelo agora... O Vítor do Atlético... É um dos goleiros mais irritantes do futebol brasileiro... Ele faz tempo em todo... Não, não... A gente não é mulher cultura... Não, não... Não é traje... Deixa eu dar aqui... Eu tenho que chamar o... Eu tenho que chamar a... A Fabiane também Flores... Que... Bom, aí sim... Que é o presidente do nosso jornal da RDC... Que vem com as informações aí... Das manchetes do nosso jornal... Mas eu fiquei devendo a campanha do Internacional... Olha aqui, ó... Desde 2003... Somente dois times tiveram um rendimento melhor... Que essa campanha do Odaíra... Do Odaíra... Só... Até agora, né? Até essa... O do Dorival em 2012... Que fez 30 pontos... E o Abel Braga, que se falou antes... Que fez 31 em 2014... Quando nos entrega... Desde 2003... 2003... Essa campanha do Odaíra... Essa campanha do Odaíra... Ela se iguala... Até agora, claro... A do Muri se ramar... Em 2005... E o Inter foi vice-campeão duas vezes... E o Inter foi duas vezes... Mas que desastre... O futebol brasileiro de 2003... Não, é o Internacional, Napoleão... Estou falando... Estou falando... Estou falando internacional... É o Inter com o Inter... É o Inter com o Inter... Fabiane Flores... Está chegando para nos dar as informações... As manchetes... As notícias que teremos... Logo em seguida, após o nosso... Dois Toques... O Jornal da RDC... Boa noite, Fabiane... Boa noite, Cadu... Boa noite a todos... E boa noite a você aí de casa... Que já está ligado aqui na RDC TV... Hoje nós temos diversas pautas... Uma delas é que o policiamento de Caxias do Sul... Vai precisar ser reforçado, gente... Porque em menos de uma hora foram registradas seis mortes... Um problema aí bem grave de segurança pública... Outro assunto é que... Vocês lembram daquela chacina... Que aconteceu agora no mês passado, no dia 19... Que teve sete mortos... Pois é, hoje, sexta-feira... Um homem suspeito aí de participar dessa chacina... Foi preso... E não é só de notícias ruins... Que o Jornal da RDC é feito... Porque, Cadu, sabe que dia é hoje? Dia 3 de agosto? Não sabe ainda? Dia Internacional da Cerveja... Ah, então nós vamos sair tudo daqui... Sexta-feira? Vamos sair daqui? Vamos para o barranco? Pois então, mas tem que, antes disso, assistir o Jornal da RDC... Porque a gente vai mostrar uma matéria... A nossa repórter fez uma matéria aí... Para mostrar para vocês como harmonizar a cerveja aí com petiscos... Realmente uma matéria bem interessante para essa sexta-feira... É imperdível... Tá bom, Flamengo, muito obrigado... Então acompanhe essas e outras notícias... Logo após o nosso dois toques no Jornal da RDC-TV... E na sequência, venho cruzando as conversas... Essas chacinas aí é uma questão de droga, não é de segurança... Ah, não tenha dúvida... Outra coisa... Não tenha dúvida... É outra coisa... Droga... A drogadição, isso aí é um horror... Um horror isso aí... Gráfico... É... Pensou em banco, pensou em Banrisul... Aquele banco lhe oferece diversos produtos... Como é o caso de um deles, de tantos produtos que o Banrisul lhe oferece... Que é o crédito simples Banrisul... É capital de giro facilitado por condições especiais... Para micro e pequenas empresas... Simplesmente para ver você crescer... Aproveite, clique e simplifique... Abra a sua conta no Banrisul... Economizar é comprar bem... E se você tem no Grupo Zafra... Você tem preço e qualidade... Então, olha... Final de semana, passe no Zafra... E faça o seu rancho... E aproveite todas as delícias... E também as condições... E os preços que o Zafra lhe oferece... Nossos dois toques também para o Grupo Unificado... Pensou em escola, pensou em colégio... É com o Grupo Unificado... Vamos para o rápido intervalo... Voltando em seguidinho para o último bloco do nosso dois toques... 21 horas e 53 minutos... Estamos de volta com o nosso dois toques... Nosso dois toques para... Vilares Serviços Contábeis... É só você acessar o site da Vilares... E tornar um cliente lá da Vilares... Também para o Grupo Aspecir... Que é todos os ramos seguros da Ciência Financeira e Previdência... O patrocinador oficial Pilar do São José... Está na Série C... No Campeonato Brasileiro... E também para o melhor publi... Bom, falando em Série C... O São José que subiu... Temos jogos aí... Olha, nesse momento vão jogando... O Juventude está jogando pela Série B... Contra o CSA de Alagoas... Lá no Estádio Rei Pelé... E o Brasil de Pelotas joga amanhã... Com o Goiás às 16h30... No Bento Freitas... Olha... O Brasil em zona de rebaixamento... O Juventude ainda foi... Eu contei com os resultados... Eu disse... Amanhã, amanhã... Amanhã, amanhã... Amanhã, amanhã... Amanhã é o Brasil... Amanhã é o Brasil... Não, o Juventude não está jogando... Juventude... 0 a 0... 0 a 0... 0 a 0... 0 a 0... Vamos lá, vamos nos acompanhar... O que está assistindo é o Paulo Pelay... Paulo Pelay... Dá para abordar as informações do Internacional... Com o nosso companheiro Rafael Serra? O treino do Inter hoje, sexta-feira... Foi pela manhã... E o técnico Eder Helman comandou um trabalho tático... Não teve time reserva ou titular... Apenas um trabalho de movimentação em um campo reduzido... Conforme vocês estão vendo aí na imagem... A notícia é positiva... Vitor Cuessa trabalhou normalmente... Ele e Rodrigo Moledo... Então, para o jogo contra o Atlético Mineiro... Na próxima segunda-feira... A tendência é que esses dois jogadores... Voltem a ser titulares... A notícia ruim... Ou as notícias ruins... São as possíveis ausências de Danilo Fernandes e Zeca... O Danilo sentiu o ombro direito... Ainda devido ao jogo contra o Botafogo... Ele levou... Ele... Numa defesa... Ele acabou caindo sobre o ombro... E o Zeca também... Durante o jogo contra o Botafogo... Sentiu o pé direito... Tem o Edemos... Dois jogadores não treinaram hoje... E segundo o próprio técnico... Oder Helman... Os dois podem ficar de fora da partida... Contra o Atlético Mineiro... Danilo provavelmente fora... Só estamos... A gente está aguardando... Uma definição realmente... Do que vai acontecer... A partir... Dos exames feitos... E aguardar essa situação do Zeca também... Para ver se a gente consegue... A partir de amanhã... Ou amanhã ou domingo... Ainda ele... Com possibilidade de viajar... E jogar ou não... O técnico... Oder Helman... Ainda em entrevista coletiva... Na manhã desta sexta-feira... Ainda falou sobre... Nico Lopes... E a sua atuação... Na equipe colorada... Eu acho que tem uma... Uma posição também do Nico... Né... Porque... A gente costuma dizer que... As pessoas... Tu pode conversar com ela... Pode aconselhar... Pode... É... Falar sobre coisas positivas... Pode tratar... Mas se a pessoa... Também não quiser... Não adianta... Se a pessoa também não aceitar... E não se propuser... Não acreditar... E não ir... Também não adianta... Pode... Pode conversar quem quiser com ela... Entendeu? O Nico também... Eu acho que se propôs a aceitar... Esse tipo de conversa... Aceitar esse tipo de colocação... E... 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 Procurar melhorar em todos os aspectos... Então isso é bom para ele... Está sendo bom para ele... Está sendo bom para o Internacional... E para o time... O time do Inter que deve enfrentar o Atlético Mineiro... Lembrando que tem mais dois treinos... Ainda antes da partida da segunda-feira... Deve ter o goleiro Marcelo Lomba... Na vaga do Danilo Fernandes... Fabiano no lugar de Zeca... Moledo e Vitor Cuesta... Iago... Rodrigo Dourado... Nico Lopes... Edenilson Patrick... E William Potker... E Leandro Damião... Siga nas redes... Serra Esporte Clube... Estamos de volta... Diga lá... Mande seu recado... Participe... Está aí Rafael Serra... Nos trazendo as informações... Só que essa matéria... Evidentemente... Foi feita durante o dia... E após a matéria do Rafael... Foi confirmado... O goleiro Danilo Fernandes... Está fora... Não só desse jogo... Está fora de todo o campeonato brasileiro... Com uma lesão no ombro... E essa referência que fez aí... O Odair... Exatamente essa... Participativo... O que está participando agora... Mas na parte tática... A questão do... 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 Do Nicolopes... Jogo... Eu queria... Eu queria cumprimentar... O departamento médico do Internacional... Pela forma clara... Lisa... Como trata... Um assunto como esse do Danilo... E trata também os outros... Como foi o caso do Zé... Olha... O Danilo está fora... Sai um boletim médico... Sai uma palavra oficial... O clube se manifesta... O torcedor... Não embute nada... Não... Não esconde nada de ninguém... Se o diagnóstico médico... É correto... É seguro... O médico confia no taco dele... Não tem o que esconder a informação... É de parabéns... O departamento médico do Inter... Jogo amanhã para... É jogo diferente... Jogo para ganhar amanhã... Ou Napoleão? Rapidamente... A gente está encerrando... Acredito... Mesmo que o Grêmio vá... O Flamengo... Mesmo que vá... Agora... Se o Flamengo... Realmente jogar com um time misto... Se torna... Muito mais difícil... Ou amanhã sim... Até o empate... Não sei se... Já certo... Conforme for o time do Flamengo... Flávio... O Inter com a vantagem de jogar a segunda... Sabendo já os resultados... Mas me parece que vai a Minas... Eu tenho certeza... Para buscar os três pontos... Tantas mensagens aqui... Jornal Dago... Estão passando aí... O pessoal mandando um abraço... Para o Darcy... Olha assim... Mais gente aqui também... A semana... Ele já tinha feito... Dado esse recado... Mas ele reintera... Boa noite... Favor transmitir um grande abraço... Ao Darcy... Filho... O Atahualpa... Que não é o Valdir... Lá de Santa Maria... Está te mandando um abraço... Um abraço... Um abraço... Deve ser Itaúba... Deve ser Itaúba então... É... É... Acho que é Itaúba... Foi o que ele se botou aqui... Atahualpa... 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 Um abraço... Seguinte... O jogo do Grêmio com o Flamengo... É as brincas... As brincas... Para o Flamengo não... Não... É as brincas... Os dois... Eles vão jogar com os titulares... Os dois... Vamos lá... Vamos... Continuamos lá... Bom... Saímos daqui... Vamos ao Barranco... Restaurante Chugascaria... Mais do Médio Grande do Sul... Referência Nacional... E... Nas terças... Quarta e quinta... Domingo... Tem as promoções do Barranquim... Então eu vou para lá... Em qualquer lugar... Com o meu Kia da São Mota... Avenida Ipiranga... 71 delas... Lá que você quer chegar... Lá tem Kia... Tem Lifan... Você escolhe a marca... Está super bem... Com qualquer uma delas... Esportejo... Pronto... Entregue... Você tem Serato lá também... Mas uma balada... Final de semana... Não quer saber de Blitz... Vai para um cinema... Teatro... Quer saber... Teletáxi... Está aí... Não é nem pelo telefone... Que você vê... Peça pelo aplicativo... Se não tem... Baixe... Teletáxi Capital... Se você vai para longe... Vai voar alto... Você vai de... Tritáxi aéreo... Obrigado Flávio... Obrigado Napoleão... Obrigado Darcy... Na sequência... Aí o nosso Jornal da RDC... E logo depois... O Cruzando as Conversas... Nós voltamos... Segunda-feira... Bom final de semana a todos... Nacional Gás... Energia indispensável... Kia e Lifansa Motors... Avenida Ipiranga 7110... GBUX... Previdência e Seguro de Pessoas... RDC TV... O Rio Grande... Se conecta aqui...